Bom dia galera, aqui quem fala é o William do canal o rei das máquinas, hoje vamos para mais uma unboxing barra review que quando é vídeo de shaver eu já faço tudo na prática para vocês né, passo uma unboxing ali, passo a minha primeira impressão e lá no final do vídeo também faço o teste aqui na minha barra para a gente realmente ter uma noção se ela tira ou não tira, se fica parecido com uma navalha, nesse vídeo eu já vou contar para vocês E aqui está a máquina galera, estamos falando da NG 989 da WMark, bem interessante, olha só que máquina legal tá na cor preta que na minha opinião é minha favorita, eu acho muito elegante na bancada né pessoal, esse vídeo é um oferecimento do nosso parceiro do canal Rami Presente e WMark Brasil link de compra da loja dele vai ficar na descrição para vocês tá, lembrando que é uma máquina bem interessante me lembra bastante tá, visualmente, aqui é a May TX1 tá, que já passou aqui para o canal só que aqui na versão preta né, eu já vou comparar para vocês também nesse vídeo pessoal, para fortalecer também, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha que ajuda bastante ative o sininho e deixe aquele comentário também de novas máquinas para a gente trazer aqui para o nosso canal canal que ajuda bastante tá, então bora para a bancada conferida de perto na nossa WMark NG 989, bora lá então pessoal vamos começar o nosso unboxing barra review né, final passo aí para vocês como é que a a nossa shaver 989 da WMark vai se comportar, vou fazer minha barba aqui que é muito fechada né, não é aquela barbona muito fechada, mas já tem alguns pelos grossos né, dá para a gente ter uma noção de como ela vai se comportar né maquinazinha toda lacrada né, não tive contato nenhum com a máquina ainda pessoal, vou abrir aqui com vocês vou tirar o plástico, essa veio aqui do Brasil né, da WMark Brasil acabou enviando para gente, então o link de compra da loja vai ficar aí na descrição para vocês tá galera, máquina aparentemente Full Metal tá, lembra bastante a TX1 da já queimei, só que aqui na cor preta né, que eu achei muito bonita, vamos tirar o nosso plástico da máquina, vamos dar uma breve espiadinha na caixa, tem algumas informações legais, aqui já tem, dá para ver tá, minha versão black, tem na vermelha e na verde também tá, é claro, esse modelo aqui bem interessante, bateria de 1400mAh, bateria grande tá pessoal, motor de 7000 passadas por minuto, nesse vídeo também confiro para vocês, uma hora e meia de carga, uma hora e cinquenta de carga para 120 minutos de uso contínuo tá, então praticamente duas horas de carga para duas horas de uso contínuo também, bastante tempo aí, dá para utilizar bastante aí na bancada de vocês, normalmente dura quase um dia inteiro tá galera, claro, só quem faz muito navalhado que às vezes não dura né, não vai durar isso tudo, aquele sistema de lâmina que corta para a lateral, que é muito muito interessante, dá um corte muito, mas muito macio tá, e aqui também uma lâmina de titânio tá pessoal, que normalmente não dá alergia na hora de fazer a barba ali, não irrita tanto como as lâminas convencionais, é bom hein, realmente uma embalagem muito legal, muito bonita da W Mark, né, para quem quer trazer para revenda, eu acho show de bola tá, uma caixa muito bem apresentável né pessoal, olha só como realmente é um produto bem legal, vamos lá tirar nossa máquina, que é o que interessa tá, realmente é o que interessa, vamos lá, vou apresentar rapidamente os acessórios que acompanha para vocês, e vocês sabem que Cheven normalmente não acompanha muita coisa tá, pelo peso da máquina já adianto que ela é full metal tá pessoal, máquina 100% em metal, é parte de fora né, vamos tirar aqui a tampinha, aqui acompanha uma bolsinha para vocês transportarem a máquina de vocês para uso doméstico também né, para viajar acompanha também, nosso manual de instrução acredito que venha em inglês ou português, bora lá, dá uma conferidinha manual em inglês tá pessoal, deixa eu ver se é em português na parte de trás, não, realmente o manual vem em inglês tá, mas para quem quiser realmente decifrar é só usar a câmera do Google, que dá para fazer também a tradução ali automática né, tem um pincel de limpeza bem grande né, ajuda bastante na hora de limpar a shaver de vocês, e aqui também um cabo de carregador, não vem potência tá pessoal, mas um cabo bem legal, naquela versão reforçada né, que ela vem, vem, como se fosse um, uma fieira né, um cordão por fora, realmente deixando bem mais reforçado o cabo, o cabo né, para não vir arrebentar com facilidade aí na bancada de vocês, pessoal, vou falar aproximadamente o tamanho para vocês, cabo de aproximadamente um metro, um lado USB tipo C, novos padrões de smartphone, o outro lado USB tradicional, que a gente já está acostumado a utilizar. Como shaver não vem muito, muito acessório, bora com a máquina que é o que interessa né pessoal, olha só que máquina linda, tá um preto, ele é um preto brilhoso tá pessoal, achei que era um preto mais fosco, mas não, é um preto bem brilhoso, bem bonito tá, realmente é uma máquina bem interessante, desenho bem parecido com o TX1 aqui em meio tá galera, como passei para vocês, tira a tampinha aqui, a parte de dentro é na cor metalizada, como eu não sabia, eu achei que era toda preta, cor metalizada, isso aqui é plástico tá pessoal, essa carcaça aqui, essa peça aqui é metal tá, onde vai proteger a máquina né, se vier, sofrer alguma queda, então tem uma proteção bem legal de metal, claro, claro que não é uma máquina tão leve né pessoal, igual a nossa Pop Barber aqui, é uma máquina 100% de plástico né, ABS aí, a máquina é bem mais leve né, aqui realmente apresenta ser uma máquina bem mais robusta, mais forte e bem mais interessante tá, claro que a gente sabe que a nossa Pop é mais potente né galera, mas aqui ela tem um corpo bem mais reforçado, vamos ligar a máquina para a gente ter uma noção na potência, aqui estou testando ela galera, com a potência que vem de fábrica né, na parte inferior da máquina, na entrada de carregamento e aqui também um led para quando ela está na tomada, fica esse ledzinho aceso tá pessoal, vamos tirar a lâmina para a gente dar uma conferida qual sistema de lâmina que acompanha, como eu falei para vocês essa peça aqui é plástico né, ela é cromada, mas é uma peça de plástico tá pessoal, para quem realmente tem dúvida, a tela da TX1 é diferente da tela da nossa Pop tá, ela é diferente, o tamanho é um pouquinho diferente, lâmina como eu já imaginava e apareceu também na caixinha, aquela lâmina com corte um lado lateral bem interessante, essa lâmina quando está bem nova galera, é fantástica, não tem nenhuma cheia que chega próximo ao corte suave dessa máquina que quando realmente a lâmina está bem novinha tá, depois que passa algum tempo de uso 3, 4 meses, ainda fica boa, mas ela não corta tão suave de quando ela está nova né. Pessoal vamos pesar a nossa máquina como é uma máquina que eu falei para vocês praticamente toda em metal, para a gente ter uma noção do peso na hora do trabalho, do trabalho, é uma máquina com 304 gramas tá, mas vocês não vão trabalhar com a tampa, vão trabalhar sem a tampa, então vamos pesá-la sem a tampa para ver o que que vocês vão ter na mão de peso na hora do trabalho aí de vocês. Então máquina com, olha só essa tampa é bem pesada tá galera, tem 50 gramas só essa tampa da máquina tá, então na hora do trabalho vocês vão estar trabalhando com a máquina com aproximadamente 250 gramas tá, 251 gramas para ser mais preciso. Então a máquina que não sei, não, não, não... não chega a ser muito pesada tá, mais ou menos o peso de uma mesh clip da UOL para vocês terem noção, só que é claro, aqui ela tá menor, então ela aparentemente, ela aparenta ser um pouco mais pesada, mas não é, tem só 250 gramas sem a tampinha ali na hora do trabalho. Então pessoal vou fazer o teste de RPM, lembrando que tá sem a telinha, ela fica um pouquinho mais solta, na hora que bota a telinha ela baixa em torno de 200 RPM né, mas já para gente realmente ter uma noção de quanto de potência tem essa a máquina aqui no motor né. Então bora lá para o nosso teste de RPM, WMark NG989. Chega o suficiente pessoal, máquina sem a tela é claro, bem silenciosa tá, com a telinha normalmente ela faz um pouquinho mais de ruído, porque fica raspando ali na tela né galera. Então a máquina com realmente o RPM que o nosso fabricante passou tá, 6.988 RPM tá, 7.000 RPM, vamos arredondar. Máquina bem forte, é claro, se eu deixasse ela mais tempo aqui trabalhando, ela ia até se soltar um pouquinho mais tá galera. também dá para ver que ela começa a soltar, mas 7.000 RPM com esse conjunto de lâmina é algo fantástico, vocês vão perceber que no final do vídeo eu vou fazer minha barba, ela realmente vai limpar com bastante facilidade tá galera. Então a máquina com ruído, com a telinha agora para vocês terem noção tá, não é algo muito alto não, é bem aceitável. Achei uma máquina bonita tá pessoal, realmente achei uma máquina legal, a logo aqui acompanhando com a tampa ali também na hora que ela tá sem a, sem a, a tampinha aqui de proteção né. Ficou uma cor bem legal, achei uma máquina bonita, botão de ligar e desligar nessa lateral aqui né, joga para cima, joga para baixo, vem desligar a máquina. Nesse outro lado, a tampinha para vocês fazer a limpeza e a manutenção da máquina de vocês tá pessoal, ela vem bem reforçadinha aqui para não entrar sujeira para a parte do motor, tem mais borracha ali. Então é um projeto bem legal, bem interessante da W Mark tá. Então pessoal, primeiro eu vou estar aparando a barba né, ela não tá muito alta, mas eu vou ter que aparar para ela tirar melhor né. Vou tá passando a nossa med show para deixar o pelo mais baixinho, em seguida eu vou finalizar com a shake ali, pra gente ver realmente o resultado que a nossa W Mark 989 vai apresentar. Aparentemente, como eu passei para vocês, muito próximo né, o design, as peças da KMEI TX1, mas é claro que na parte que a gente realmente vai ver se elas realmente se aproximam, tá. Então bora lá, ó tá tirando a barba aqui pra, barba não né, essa espécie de barba aqui. Só pra gente ir finalizando aí, pra ver o resultado real que a 989 da W Mark vai apresentar, tá. Lembrando que ela chega, pessoal, a barba tem que tá bem aparadinha né. Se ela tiver um pouquinho mais comprida, o fiozinho vai dobrar e não vai entrar ali na guilatina, né, naquela parte daquela telinha da máquina. E não vai conseguir dar um acabamento legal né galera, não vai ficar bem baixinho. Vocês não vão ter um resultado legal. Vamos falar que a máquina é ruim, a máquina não tá puxando, tá puxando, né, não tá correndo bem. Mas realmente é porque a maioria do pessoal, nem todo mundo né galera, usa ela de jeito errado né. Pra querer aparar um fio muito grande assim, ó, muito comprido, ela realmente não vai tirar. Então é isso galera, é a barba pronta aqui pra receber a shaver. Não adianta ter aquela barbona igual o Moisés, compridona, que ela não vai raspar né galera. Então pra quem vai fazer o uso doméstico de uma shaver, é assim que ela se comporta. Tem que aparar primeiro os cabelos né, deixar bem baixinho o pelo né, do rosto. Depois vocês vão lá utilizar a shaver de vocês. Então vamos começar aqui a shaver. Vamos começar nessa parte aqui embaixo, que é a parte que realmente mais aparenta né, que tá maior. É pra vocês, pra gente ter a noção da limpeza da primeira passada né. Então bora lá. Eu passei duas tá galera, pra vocês terem a noção. Olha só como ela tira tá. Deixa eu só afastar um pouquinho pra não estragar muito o foco. Na primeira passada já tá praticamente liso né. Só essa curvinha aqui que ainda tem um cabelinho tá. Mas geralmente aqui ó, ela tá bem lisinha já. Então realmente tá tirando muito e bem rente a pele, tá pessoal. Vamos finalizar aqui, bora lá. Então pessoal. A shaver 989 da W1 Mark tá realmente um resultado bem satisfatório. Passando a moquita, aparentemente foi feito no precho barba, tá ó. Na navalha, como vocês podem falar. Realmente ficou bem baixinho. Ficou tão baixinho, deixa eu até dar uma pegadinha. Olha só. Esse cantinho aqui ó. Deu até uma pegadinha de tão rente essa máquina tá cortando, tá. Como eu falei pra vocês, máquina muito nova. Ela corta muito, muito suave. Parece ter bem mais de 7 mil RPM. Tá pessoal? Ela não passa trabalho. Realmente pra tirar nenhum pelo do rosto. A pegadinha vai dar, ela vai cortar demais com a lâmina bem novinha. Pessoal, dica pra quem realmente vai fazer o uso doméstico de uma shaver. Pessoal reclama muito. Fala que ela puxa, que ela não corta direito. Sempre tem que tá utilizando ela contra fio. O que que é contra fio? Quando a gente passa a mão na barba que ela arranha pra cima. Vocês vão utilizar a shaver de baixo pra cima, tá. Passou a mão na barba, ela arranha pra cá. Use a shaver sempre contra fio, né. Sempre puxando, sempre quando ele tá arranhando, né. Arranhou pra baixo, passa pra baixo. Arranhou pra cima, passa pra cima, né. Então esse é um realmente o uso correto de uma shaver, tá pessoal. Então pessoal, sem sombra de dúvida, indico a compra da nossa MG989ZW Mark. Máquina bem interessante. Na minha opinião, igual a TX1 da QMAI, tá. Claro que tem uma cor diferente, mas é a mesma máquina. Os acessórios bem iguais. Lâmina igual. Potência muito parecida, tá. Então realmente, imagino que seja a mesma máquina, só com a coloração e com uma logo diferente, né. Então, super aprovado. Pode comprar semelho pra fazer uso profissional. Ela é um pouco melhor, porque ela não tem aparador, né, galera. Pra quem vai utilizar, fazer o uso doméstico, é interessante usar aquela com aparadorzinho aqui atrás, né. Pra tá vindo aparando espelos maiores. Mas pra uso profissional, na minha opinião, o TX1, o Pop Barbe, o WMark 989ZW Mark 989ZW Mark 989ZW Mark 980ZW Mark 989ZW Mark Optimal. São mais indicados, né. Até porque uma lâmina melhor, um pouco mais de potência, cê ajudou bastante na hora da limpeza. Pessoal o vídeo foi esse, realmente espero que vocês tenham gostado Não esquece de inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação Deixar aquele joinha também que ajuda bastante E comentário de novas máquinas para a gente trazer aqui para o nosso canal Que ajuda bastante também, tá galera? Então o vídeo foi esse, valeu, um abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho